Cadê meu dulce de leite? Cadê meu sorvete de chocolate? Cadê quem, gente? Pelo amor de Deus, gente. Rorre, rorra, rata. Ele é o lado, bichinha. Ah, é o lado que fala. E como é que é babaca? Babacita, quita, quita. Fala, professor, quem é que você está esperando? O meu bafé de chouriço. Arrumou mais o motivo para fugir das suas funções de zelador, né? Amor, eu não sou zelador. Eu sou conselho. Vamos lá, aprendeu a falar babaca em espanhol? Acho que sim, não é? Babacita, quito, quito. Seria isso? Ó.